Não é como começa, é como acaba, e eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo. Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade? Em alguns casos, sim. Outros, não. Estou falando do futebol. A nação rubro-negra foi enganada. A diretoria, mais uma vez, mentiu. Contaram uma mentira várias vezes e a nação rubro-negra achou que ia se tornar verdade, e essa verdade não está acontecendo. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te explicar o que acontece no Flamengo do Vitor Pereira. Eu vou te falar os culpados. Eu vou te falar tudo o que está acontecendo e as mudanças irão acontecer e precisam acontecer. O Super Flamengo do Vitor Pereira, o 3-4-3, como ele jogou no último jogo, pensa em colocar esse esquema tático no Flamengo. É uma tentativa de colocar o Flamengo consistente em todas as fases do jogo. Fica com a gente até o final que eu vou esclarecer e vou trazer clareza para você, amigo rubro-negra e amiga rubro-negra, que está se perguntando o tempo todo o que aconteceu com o Flamengo. Por que esse Flamengo do Vitor Pereira não embala? Tem que mandar o Vitor Pereira embora? Mandar o Vitor Pereira embora vai resolver os problemas do Flamengo? Então, vamos escutar o Vitor Pereira, que ele vai falar de trocar o pneu do carro em movimento, e logo depois eu entro com a parte tática e te trago todos os detalhes da mentira contada várias vezes que dessa vez não se tornou verdade. Meus amigos, deixa eu contar uma novidade para vocês. A UNITV chegou no canal do Negrão, a melhor IPTV app do mercado. E por que IPTV app do mercado? Porque somente na UNITV você consegue assistir seus jogos, filmes, séries, novela, simultaneamente, tanto no seu telefone ou na sua televisão, sua TV Box. Meu amigo, são mais de 500 canais, mais de 9 mil filmes e séries, hot, tudo isso em um só lugar. Se você quer aproveitar todos esses benefícios hoje mesmo da UNITV, clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu que gosto de assistir muitos jogos, filmes, séries, e não perder nada, a UNITV está proporcionando tudo isso. Imagem 4K, o som de alta qualidade. Teste hoje mesmo, clicando no link que está na descrição desse vídeo e corra para o abraço. UNITV, a melhor e maior IPTV app do mercado. Assumi a equipa, sabendo, nós praticamente, no tempo que aqui estamos, já jogamos 12 ou 13 jogos. quer dizer que é uma pré-época que se faz quase como mudar o pneu do carro em andamento. Nós andamos, nós estamos a tentar criar determinado tipo de jogo, um jogo que, neste momento, eu já vejo, já vejo, que começa a ser visualizado, começo a vê-lo, começo a ver muita coisa nesse jogo, no tipo de jogo. Então vamos lá, galera, vocês escutaram o Vitor Pereira aí, tudo o que ele falou, é verdade. Vitor Pereira deixa bem claro que o Flamengo está fazendo muitos jogos no período curto, que ele está tendo que trocar o pneu com o carro em movimento, isso é verdade. Ele está falando da quantidade de jogos que o Flamengo faz sem tempo para treinar, uma nova dinâmica que está tentando encontrar no Flamengo, e o Flamengo está praticamente tendo que aprender as dinâmicas nos jogos. Luiz, como assim? Quando a diretoria do Flamengo resolve trocar o Dorival pelo Vitor Pereira, se vocês analisarem o Dorival do Ceará, quando o Dorival chega no Flamengo, o Dorival jogava no Ceará na organização defensiva, num 4-1-4-1. Vitor Pereira no Corinthians marcava também organização defensiva, 4-1-4-1. A organização ofensiva, quando o time tinha bola, o Dorival adotava no Ceará o 4-3-3, com pontas, alargando o campo. O Vitor Pereira também jogava assim no Corinthians, num 4-3-3, com pontas, alargando o campo. Quando o Dorival chega no Flamengo, ele implementa o Lozango. Ele implementa ali, Pedro e Gabigol jogando mais à frente, Arrascaeta por trás, Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes. Era um time que tinha os corredores laterais curtos, era um time que jogava mais pelo corredor central, concentrava mais o adversário por dentro, pra poder compensar o lateral. Do lado oposto soltava a pressão pra tentar fazer uma linha de 4, e lá na última linha ficava com 3. O Vitor Pereira, na época do Corinthians, chegou até a falar sobre isso, que o Lozango dá espaço, é necessário saber usar os espaços gerados no lado oposto que o Lozango deixa. Muitos torcedores, muitos analistas, pegaram isso e falaram que o Vitor Pereira vai chegar no Flamengo e vai acabar com o Lozango. Ele vai acabar com o Lozango, que ele falou que o Lozango dá espaço, que não serve. Já começaram a contar uma mentira para o torcedor. O que o Vitor Pereira falou, naquele momento, ele fez uma análise de uma vulnerabilidade de qualquer sistema defensivo que jogue no 4-3-3 com o Lozango, porque é um jogo que concentra mais por dentro e libera os corredores laterais. Super natural. Como o 4-1-4-1 do Vitor Pereira também gerava espaço, o Dorival poderia falar isso, na primeira linha de pressão só tinha um jogador, então você conseguia jogar a bola pelo lado. A entrelinha do Vitor Pereira gerava espaço e o jogador do Flamengo soube aproveitar, então vulnerabilidade de sistema. Pegaram aquilo e falaram, o Vitor Pereira vai mudar, e ele realmente chega no Flamengo e sai do time que marcava no 4-3-3, defendia com o 7 e implementa o 4-4-2, com o Arrascaeta jogando pelo lado. Uma coisa é você montar as linhas, tá lá, montado o 4-4-2, mas as dinâmicas para defender o jogador conseguir entregar a função à posição são coisas completamente diferentes. Quando ele coloca o Arrascaeta pelo lado, ele tá falando pro Arrascaeta, sem bola, você vai ter que... O famoso assistente de lateral, como muitos gostam de falar, vai ter que fazer. Vai ter que ajudar, vai ter que recompor quando for necessário. Se esse jogador aqui atacar a profundidade e for gerar um 2-1 em cima do meu lateral, você tem que baixar e tem que ajudar e tem que acompanhar até o final, como o Everton Ribeiro faz constantemente quando joga ali com o Rodinei na época lá atrás e quando ajuda na recomposição. Ele precisa executar. E o Vitor Pereira foi vendo as dificuldades do jogo sem bola do Flamengo. E ele novamente entendeu que... Agora eu entendi porque o Dorival montou o Lozano. Porque o Flamengo, jogando da forma que ele jogava no Ceará, teria grande dificuldade. Eu não conseguiria tirar o melhor de alguns jogadores, como Arrascaeta. Se eu colocar o Gabigol pra fazer isso, ele também não vai entregar. Vai até tentar. Não é porque o jogador não quer. É porque o jogador tem dificuldade de executar as ações sem bola. Então o Vitor Pereira tá tentando arrumar uma forma de encaixar o quarteto do Flamengo pra jogar um futebol equilibrado. E tá tendo dificuldade. O Flamengo até mostra melhoria, como o próprio Vitor Pereira citou. E eu vou mostrar na análise aqui pra vocês. Mas é muito pouco. Começa a mostrar, mas isso acaba muito rápido. Passa 10, 15 minutos, o Flamengo já começa a desestruturar e começa a gerar espaço. Se vocês pegarem, o Flamengo do Vitor Pereira tem marcado no 4-3-3. São três linhas. A primeira linha de pressão, que a gente chama da linha de ataque. Três jogadores, todo mundo já sabe. A segunda linha, que é a linha média, a linha na cor amarela. A linha do meio. E a linha de defesa. A linha vermelha. E você tem que estar tentando defender o tempo todo a entrada da bola. A bola, quando começa a entrar muito fácil e chegar próximo da linha vermelha, o sinal de alerta tem que estar ligado. E aqui vocês vão ver alguma dinâmica. Repara que o Flamengo fecha aqui bem. O corredor tá bem fechado. As coberturas defensivas estão bem feitas. O Flamengo conseguiu impedir a entrada da bola no segundo terço. O time do Del Valle vai bascular pro corredor esquerdo pra tentar penetrar, pra tentar avançar, pra tentar conseguir progredir no campo de jogo. E o Flamengo vai tirar o teu bloco daquele lado e vai atacar pro lado oposto. Defender o lado oposto. E novamente, a dinâmica é bem feita. O Flamengo fecha o espaço. O que o Del Valle vai fazer? Fechou esse lado? Vamos girar a bola pro lado oposto. Então, vai fazendo o Flamengo balançar. Isso vai cansando. E se nós analisarmos o futebol brasileiro, o jogador não gosta muito de ficar correndo atrás da bola. O Flamengo vai balançar pro lado oposto, vai fechar os espaços, vai conseguindo neutralizar e dificultar a progressão do Flamengo. Imagina que vocês vão ver, o Vidal soltou pressão. O Ayrton Lucas veio aqui fazer a cobertura das costas do Vidal. Então, você vai vendo que as dinâmicas estão funcionando. O Davi Luiz percebeu o espaço das costas. Do Ayrton Lucas já faz a cobertura daquele espaço. Então, assim, a dinâmica tá funcionando. Você tem a contenção, você tem a cobertura, você tem o equilíbrio funcionando normalmente. Só que, uma coisa é você fazer isso em 10 minutos. Outra coisa é você fazer isso em 90 minutos. E aí, tu vai cansando, vai ficando puto. Porque esse time não está acostumado. Desde 2019, o Jesus falava do grande trabalho dele era o jogo sem bola. É mostrar pra esse jogador, é necessário vocês fecharem o espaço, é necessário vocês se doarem, é necessário vocês ajudarem. E quanto mais você vai balançando o adversário pra um lado ou pro outro, você vai desgastando aquele time. E em determinado momento, o erro vai acontecer. E eu vou mostrar pra vocês o erro acontecer. O Del Valle, novamente, vai ter bola. Vai tentando envolver o Flamengo. Aqui, novamente, já a bola, já no segundo terço do campo. Mas você vê que o Flamengo está bem compactado, bem alinhado. Fechando os espaços, as coberturas com atenção. Dificultando a entrada da bola no último terço. Isso vai forçando o adversário a tocar pra trás. O adversário não vai conseguindo progredir. Então, o Flamengo mostra a ação. E aí, o que o Del Valle faz? Vamos atacar o lado oposto. Já que o Flamengo fechou o corredor central. Tentei pelo lado direito, não consegui. Tentei pelo centro, não consegui. Vou atacar o lado esquerdo. Repara que o Flamengo está agrupado. O Flamengo está bem alinhado. Está bem desenhado. Só que aí vem tomada de decisão. E muitas vezes, tomada de decisão de jogadores que não estão acostumados a executar. Não é porque não quer. Tá? Deixando bem claro. É porque não é da posição. E há muito tempo não faz isso. O Flamengo é um time que faz muitas permutas defensivas. Ou ofensivas também. Os jogadores trocam muito de posição. É bacana. É maravilhoso. É gostoso de ver. Mas isso gera alguns problemas, principalmente quando está defendendo. Repara que aqui, o Everton Ribeiro, ele está fazendo a posição que, teoricamente, é do Gabigol. E o Gabigol está fazendo a do Everton Ribeiro. Isso é uma permuta defensiva. A mudança de posição. Só que o Everton Ribeiro teria noção que, nesse momento aqui, ele tomaria a melhor decisão. O Gabigol, quando percebe que a bola vai entrar nesse jogador livre, ele imagina. Opa! Vou atacar e pegar essa bola e atacar a profundidade. Por quê? Nesse momento, é o atacante, Gabigol. O Everton Ribeiro, talvez, pensaria. Se eu der o bote e errar, eu gero espaço nas minhas costas e comprometo todo o sistema defensivo. Só que não é o Everton Ribeiro que está ali. É o Gabigol. E o que o Gabigol vai fazer quando vê a oportunidade que a bola vai entrar? Ele salta a pressão. Ele ataca o espaço. Só que se você reparar o que ele está fazendo aqui, ele não ataca o portador da bola. Ele imagina. Esse cara vai errar o domínio e a bola vai sobrar e eu vou pegar e vou atacar a profundidade. Só que esse movimento de não estruturar a linha e quebrar essa linha, ele gera todo esse espaço às tuas costas. E isso vai gerar uma vulnerabilidade imensa no sistema defensivo. O Gabigol pensou o quê? Em roubar a bola e atacar. Só que nesse momento, talvez, a decisão era estrutura a linha, mantenha o bloco. Não faz isso, porque isso vai gerar uma vulnerabilidade maior no sistema. E é o que acontece. Ele erra o bote, porque ele não ataca nem o portador da bola. Ele pensa que o jogador vai errar o domínio e a bola vai sobrar para ele. Se você olhar o lance em seguida, ele nem ataca o portador da bola. Ele ataca o espaço onde ele imaginava que a bola poderia sobrar para ele. Atacar. E isso gerou uma vulnerabilidade. Então, você vê que o Flamengo toma as decisões de fechar os espaços, dificultar a progressão do adversário. Só que uma coisa é tu fazer isso em 10 minutos, em 20 minutos. Outra coisa é tu fazer isso em 90 minutos. E aí, olha o que acontece. Olha como todo o sistema defensivo do Flamengo é comprometido. O espaço se abre, a bola está descoberta, o jogador tem linha de passe próxima e uma linha de passe aqui, na profundidade, fazendo o que a gente chama de desmarca e de ruptura. O facão nas costas do Fabrício Bruno para receber essa bola na profundidade. Se é o Flamengo aqui, nesse lance, o jogador com a bola é o Rascaeta, ou o Davi Luiz, por exemplo, que tem um bom passe, e aqui é o Gabigol, era gol do Flamengo na certa. Porque o Gabigol receberia essa bola na frente, na cara do goleiro. Então você vê que uma atitude errada na primeira linha comprometeu tanto a segunda, tanto a última linha. Então, o que o Vitor Pereira está implementando no Flamengo? Ele está implementando uma estrutura, ele gosta da marcação por zona, onde as referências, bola, companheiro e espaço. Então tu vê que as linhas do Flamengo estão sempre ali alinhadas, junto, é o bloco que viaja junto, não é uma marcação individual, não é uma marcação por encaixe, que cada um persegue o teu. Então é um time que busca mais dificultar a entrada da bola. Isso requer tempo. Requer tempo. Não contaram isso para a Nação Rubenina. Quando o Vitor Pereira é contratado pelo Flamengo, imaginaram-se que, pô, com o Vitor Pereira, um treinador com bagagem, um treinador mundialmente conhecido, o Mundial será possível. O Flamengo vai voar. O cara é português. Imaginaram o quê? Jorge Jesus. Teremos um Flamengo de volta. Aquele Flamengo agressivo. Tu pega as coletivas do Vitor Pereira, ele fala muito da marcação agressiva, do futebol pressing. Ele fala de um time dominante. Isso é bacana. Só que, para tu implementar toda essa dinâmica com esses jogadores, vai precisar de um tempo muito maior do que a torcida está imaginando. Quem acha que essa avaliação do Flamengo, que se ganhar o Carioca permanece, se não ganhar vão mandar o Vitor Pereira embora, dificilmente ele ficará no Flamengo, gente, a chance desse Flamengo se acertar no próximo jogo é pequena. Não vai. O Flamengo vai continuar cometendo os erros. O Flamengo vai continuar tomando gol. Outra coisa eu vou falar para vocês. O Flamengo vai continuar tomando gol? O quarteto do Flamengo, em determinado momento, vai ser colocado em xeque? O Vitor Pereira vai pensar ou acaba com o quarteto ou continua? Se ele pensar em terminar com o quarteto do Flamengo, talvez o que ele está querendo do Flamengo é equilibrado e encaixe mais rápido. Se ele permanecer com o quarteto do Flamengo, vai demorar muito mais. Porque você vai ter que fazer com que esses jogadores aprendam, ou reaprendam, a fazer uma boa contenção, saber pressionar o aportador da bola e não quebrar a linha. Os jogadores que fazem os passos às costas, a cobertura defensiva, saber impedir, fechar a linha de passe. Então é um movimento em grupo. E um outro detalhe é o movimento com bola. O Vitor Pereira, ele gosta de um jogo posicional, de alargar bem o campo, como ele fala, para dificultar a marcação do adversário, facilitar a circulação da bola. Só que o Arrascaeta não joga assim, o Gabigol também não joga assim. E aí o que ele faz? Utiliza os laterais para poder fazer isso. Uma coisa é tu botar o Bruno Henrique, que gosta desse jogo. De atacar a profundidade, buscar os passos às costas, gerar essa amplitude, Cebolinha também gosta, Matheus Gonçalves também gosta. Como ele não tem esses jogadores, ele utiliza os laterais. Só que os laterais não são ponta. não são extremos. Luiz, como assim? O Bruno Henrique, se pega uma bola na amplitude, está no mano a mano, ele vai para cima do marcador, vai buscar os passos às costas, vai entrar na área, vai finalizar, vai fazer gol. O lateral vai pensar em quê? Atacar a profundidade e cruzar para a área. Isso aumenta o quê? O número de chuveirinho do Flamengo. O número de cruzamento do Flamengo. O Varela, quando está ali, ele vai pensar em fazer um dois, correr na profundidade, cruzar para dentro da área. Porque ele não é um ponta. Se é um ponta, um extremo, ele vai receber aquela bola, quando ele vê o espaço nas costas, ele vai buscar o espaço, vai atacar a profundidade, vai entrar na área com bola. O lateral não. Claro que depende muito da característica. Tem laterais que têm essas características. Não é o caso do Flamengo. O Ayrton Lucas pode até te entregar, mas não é um ponta, é um lateral. O Matheusinho pode até te entregar, mas não é um ponta, é um lateral. A tomada de decisão, o pensamento do jogador no último terço é diferente de um ponta, de um extremo, que primeiro vai buscar o gol, primeiro vai buscar o enfrentamento, um contra um, para depois pensar em cruzar. Já o lateral não. Ele vai pensar em levantar a cabeça e falar opa, onde está o Pedro? Cadê o Gabigol? Cadê o Arrascaeta? Então, até isso muda. Se você olhar para o Corinthians, ele tinha o Adson, o Mosquito, o Roger Guedes, que fazia essa amplitude para ele, que gerava esse um contra um. No Ceará, o Dorival tinha outros jogadores que faziam isso, que gerava essa amplitude, que buscava esse enfrentamento, esse um contra um. Então, não é só ensinar o jogador o jogo sem bola. É buscar uma solução, também para o momento que o Flamengo tem bola. Quem vai gerar essa amplitude? Em determinado momento, vimos o Thiago Maia aqui embaixo, gerando essa amplitude. É bacana. Pô, o Thiago Maia está gerando essa amplitude. Só que lembra que eu falei da permuta defensiva? Se o meu volante está gerando amplitude defensiva, quem que está no lugar do volante? Aí tem as trocas de posições. Às vezes o Gabigol está ali. Se eu perder a bola, quem vai marcar como volante? Teoricamente, se o Gabigol está ali, ele marca como volante. Imagina isso acontecer. Então, até isso, o Vitor Pereira sabe que precisa encaixar, melhorar. Essas trocas de posição é muito bacana. só que quando você tem os volantes trocando de posição com os meias, os meias trocando com o volante, os volantes virando pontas naquele momento, o lateral jogando por dentro, quando você perde a bola, não é cada um volta para a tua, é marca da forma que está. E muitas das vezes isso acontece o quê? O jogador que está ali não é o melhor para estar fazendo aquela função. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso também na sua coletiva na Supercopa do Brasil. Então, o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, a diretoria, nesse momento, ela precisa tomar uma decisão. Ou continua que avisa o torcedor que é o seguinte, vocês vão ficar putos, vocês vão xingar, vocês vão pedir fora treinador, fora Marco Braz, fora Landim, fora todo mundo, vocês vão criticar jogadores, vocês vão pedir fora Rascaeta, fora Gabigol, fora Pedro, Santos Nundá, vocês vão pedir. Porque é um trabalho de mudança. Ou, manda o treinador embora, busca um treinador que vai chegar, não vai tentar tanto esse Flamengo consistente em todas as fases do jogo, vai ter um Flamengo que vai buscar mais um time como era o do Dorival, forte com bola, mas deixava vulnerabilidade, mas o Dorival também temério que conseguiu neutralizar, o lateral soltava a pressão, fazia uma linha de quatro, ficava com menos jogadores na defesa, mas rumava uma forma de gerar uma dinâmica. Ele arrumou. Pode ser o caminho mais fácil, mas o Flamengo escolheu com o Vitor Pereira o caminho mais difícil, porque quando a gente olha para o modelo de jogo do Vitor Pereira, ele é completamente diferente do que o Flamengo jogava com o Dorival. esse é um caminho mais longo e a diretoria e muita gente não falaram isso para vocês, contaram para vocês o seguinte, com o Vitor Pereira o Mundial é possível, com o Vitor Pereira o Flamengo virá voar, com o Vitor Pereira a periodização tática o cacete a quatro, vai melhorar tudo no Flamengo, mentira, mentira, com o Vitor Pereira o Flamengo poderá realmente ter esse futebol vistoso, mas a longo prazo, está disposto a esperar, está disposto a ter paciência, aí cada um deixa a tua resposta. O encaixe do Flamengo está demorando porque a estrutura toda mudou, a forma de atacar, de defender está mudando, o Vitor Pereira está tentando encontrar um equilíbrio e o fim do quarteto poderá acontecer para ele poder encaixar esse Flamengo que ele tanto deseja. Meus amigos, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, 19h30 tem live aqui no canal e você é o nosso convidado.